Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é sábado, dia que normalmente a gente fala sobre macroeconomia, só que o que acontece é que eu acabei viajando no carnaval, estou gravando esse vídeo 12 dias antes, mais ou menos, e aí é mais difícil da gente trazer um tema mais atual, porque aí eu não sei o que vai acontecer ao longo do tempo. Então o que eu faço quando acontece esse tipo de situação? Eu acabo trazendo alguma coisa que vai ajudar na sua vida como investidor. E hoje eu trouxe um pouquinho mais sobre a questão de gestão de carteira. Eu vou mostrar para você como ganhar mais sem mudar ativo, somente fazendo uma melhor gestão da sua carteira. Vão ser duas dicas que vai valer a pena você assistir esse vídeo até o final, vai valer a pena você curtir, comentar e compartilhar com os amigos, além de, claro, se inscrever no nosso canal. Eu andei pensando muito como é que eu iria fazer esse vídeo, por quê? Porque eu quero mostrar a gestão de carteira, mas eu não quero mostrar assim, pegar o passado que você acaba escolhendo aquelas empresas que se deram bem. Você acaba que você não consegue trabalhar tanto a questão do viés de sobrevivência, algumas empresas deixam de existir. Então eu andei pensando e eu cheguei a uma conclusão que eu acho que foi bem interessante. Eu fiz uma busca no Google, melhores ações para 2011. E aí eu cheguei nesse material aqui da Exame Invest, uma recomendação da Ativa. A Ativa indica as melhores ações para 2011. E aí eu aproveitei e peguei essas ações que a Ativa colocou. Inclusive tiveram duas que eu não consegui colocar e vocês vão entender por quê, mas das 10 a gente vai conseguir colocar 8. Então, por exemplo, a Bradesco, ela colocou, então a gente coloca. Por quê? Porque a Ativa pode ter acertado, a Ativa pode ter errado. É uma carteira que não tem o viés de sobrevivência, não tem o viés do que aconteceu no futuro. Se não, eu poderia pegar somente ações boas e mostrar para vocês assim, olha como é que a carteira de ações rende muito mais e etc. E aí, o que eu fiz aqui? Eu peguei Bradesco, peguei CCR, Gerdau. Olha que interessante, a Lupatec, uma empresa que entrou em recuperação judicial depois. Pão de açúcar, essa eu não consegui colocar. Não é por causa do código, é porque a pão de açúcar mudou muito ao longo do tempo. Ao longo do tempo, ela compra êxito, agora ela vai tirar êxito. Ela fez a cisão do açaí. E aí, ela começa a passar por tantos eventos societários, que se eu fizesse ela realmente, eu teria que pegar todo o valor do pão de açúcar, mais todo o valor do açaí, ponderado pela quantidade de ações, enfim, não seria uma coisa tão simples. E aqui, é claro, eu quero trazer conteúdo gratuito para vocês. Não pode ser uma coisa também que ocupe tanto o meu tempo, porque a gente é uma casa de análise, a gente faz recomendações, tem relatórios e tudo mais. Então, o tempo precisa ficar mais, né? Precisa ficar dividido. Claro, é importante aqui a gente trazer a informação gratuita para vocês, mas a gente tem que pensar também nos assinantes, e em primeiro lugar, nos assinantes lá das nossas recomendações. Então, não tomaria muito tempo. Pão de açúcar a gente tirou, mas eu fiz questão de deixar a empresa em recuperação judicial, que era a Lupatec. Outra empresa que entrou em recuperação judicial, e que na minha visão, ela entra em falência logo, logo, que é a PDG. Então, o PDG também entrou na carteira, e também vai ser carregada aqui na nossa carteira, gerando uma rentabilidade bem negativa para a gente, mais de 99% de queda. Petrobras, que aí teve aquela queda, e depois teve a alta recente. Randon, tá? Santos Brasil, que a gente também não conseguiu colocar, porque Santos Brasil atual é a STBP3, e ela... A gente não tem histórico, pelo menos onde eu peguei os dados, não tem histórico desde 2011, só tem desde 2016. E a Tractebel aqui, que aí essa é a empresa que hoje em dia é a Eng Brasil, a EGE3. Então, aqui não teve muita modificação, a gente manteve como Eng Brasil 3, tá? Então, eu peguei os dados, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui do que a gente fez, um trabalho bastante grande, que a equipe toda acabou ajudando, que é esses números aqui, ó. Bradesco, CCR, Gerdau, Lopatec, PDG, Petrobras, Randon, Ieng Brasil, com a mesma quantidade em cada uma. Então, nesses últimos 12 anos, começando desde janeiro de 2021, com os resultados de cada uma dessas empresas. Então, janeiro de 2021 era R$7,03, a primeira ação aqui que foi Bradesco, já com os valores ajustados de acordo com o dividendo. E assim por diante. O que eu fiz? Eu simulei que eu comprei mil ações nesse preço ajustado de cada uma delas. Então, hoje eu teria 142 ações de Bradesco, 130 ações de CCR, 62 ações de Gerdau, 0,34 ações de Lopatec, porque passou por vários agrupamentos de ações, 0,25 de PDG. Estou deixando os dados aqui dos fracionários para que a variação seja certa. Vai ter gente que pode ter investido 10 mil em cada uma, outros 100 mil em cada uma, outros 1 milhão em cada uma. Então, estou deixando o fracionário para a variação mensal ficar certinha. Aqui tem a variação mensal de cada uma delas, mas o que importa para mim é esse número aqui final, que está nessa coluna daqui. Então, olha que interessante, olha que carteira ruim que foi ao longo desses 12 anos. Duas empresas entraram em recuperação judicial. Então, só para vocês terem uma ideia, essas duas ações aqui, PDG e Lopatec, uma R$ 2.900 no preço ajustado, a outra R$ 3.900 no preço de hoje, elas viraram aqui R$ 5,12. Então, são quedas de mais de 98% em cada uma delas, talvez até 99%. Então, são realmente quedas muito fortes. As outras, quando a gente olha aqui, de R$ 7,00 Bradesco foi para R$ 13,00, CCR sai de R$ 7,00 e vai para R$ 11,00, Gerdau sai de R$ 16,00 e vai para R$ 28,00, Petrobras 21 para R$ 26,00, Randon de R$ 7,40 para R$ 7,80, e Enguibrasil, que foi a que mais subiu, saindo de R$ 11,00 para R$ 38,10. Então, você vê, a gente subiu seis ações das oito, só que as duas que caíram, caíram muito. Enguibrasil conseguiu recuperar o que essas duas caíram, mas as outras subiram muito pouco. Então, R$ 8,000 aqui virou só R$ 10,600. Então, se a gente pega e bota aqui, R$ 10,638,91 dividido por R$ 8,000, a gente está falando de um ganho de 32%. Se a gente tirar aqui a raiz 12 disso, a gente tem um ganho de 2,40% ao ano. Que porcaria, né, cara? 2,40% ao ano. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque, cara, você comprar e esquecer pode dar muito certo e pode dar muito errado, como você viu aqui no vídeo. Uma coisa a Bolsa traz de bom. Você vê que no longo prazo, mesmo que você erre duas empresas que caiam quase 100%, que praticamente zeraram o capital, você tem grande chance de ter um valor positivo. 2,4% é melhor do que zero. Mas é um valor que é menor do que a inflação do período, é menor do que a poupança do período, é menor do que a Selic do período, é menor do que o Ibovespa do período. E foram ações escolhidas, enfim, pela ativa lá em 2011. Então, primeira coisa que você tem que entender, tá? O tal de comprar e esquecer, não vai funcionar. Funciona um pouquinho porque a tua carteira, no longo prazo, não deve cair. Alguma ação dessas deve subir, igual aconteceu com a Engie Brasil, e ela segura todo o resto. Aqueles mil reais de Engie virou 3 mil, mil reais de Lupatec foi a zero, mil reais de PDG foi a zero. Então, essa aí compensou, as outras subiram um pouquinho e aconteceu isso. Sai de 8 mil e vai para 10.600. Aqui a gente tem alguns outros dados também, que eu não sei se são tão relevantes para o vídeo. E a gente percebe que, à medida que a gente vai crescendo aqui a quantidade de tempo, a maior parte fica positiva, mesmo numa carteira ruim. Então, em 5 anos, 70 períodos de 86 ficaram positivos, mesmo numa carteira ruim. 16 desses períodos de 86 subiram mais do que 84%. O que é 84%? É 13% ao ano. A carteira subiu, na média, 2,4%. Mas tiveram períodos que subiram mais de 13% ao ano, e não foram poucos. Foi mais de... Não, foi em torno de 20% dos períodos, rendeu mais do que 13% ao ano. Então, a gente consegue perceber como varia isso. Mais de quase 60% aqui dos períodos, 51 períodos, rendeu mais de 27% no total. Ou seja, uns 5% ao ano, que seria suficiente, mais ou menos, para compensar, talvez, a inflação. Talvez não. Porque a gente teve muitos anos de inflação aí, 10%. Mas é mais ou menos um número que a gente pega aí, uns 5% ao ano, pelo menos, compensa a inflação. Então, a gente consegue perceber que mesmo uma carteira ruim, no longo prazo, em algumas janelas, elas vão bater. Ou qualquer indicador que você quiser. E aí, eu poderia, por exemplo, falar assim, olha como a minha carteira é maravilhosa. Ela cresceu cento e poucos por cento, por exemplo. Dá 125%, 134% nesse período de 5 anos. Então, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte. Tome cuidado com pessoas que botem gráfico na internet, assim, ó, em 5 anos a Bolsa perdeu para o CDI, ou perdeu para a inflação, ou perdeu para a poupança. Ah, nos últimos 12 anos a Bolsa aconteceu isso. Normalmente, você vai ver que a Bolsa, ela está começando em um patamar alto e ela tem uma grande queda no início. Entendeu? Então, os últimos 15 anos vai acabar no início de 2008. O que aconteceu no meio de 2008? Aquela crise financeira do subprime. O Ibovespa caiu de 70 mil pontos para 29 mil pontos. Então, você já começa sabendo que vai ter uma queda de 60%. É lindo. Aí, você vai olhar 15 anos, a Bolsa não chegou na poupança, não chegou na inflação. Mas, daqui a um ano, você vai ter uma Bolsa que vai ter subido para caramba, por exemplo, porque você vai ter escolhido uma janela. Então, toma cuidado. Aqui eu estou mostrando todas as janelas possíveis. Eu estou mostrando janelas que tiveram queda de 45%, igual essa inicial, e quedas e altas de 134%. Mas, vamos lá. Vamos para as duas dicas que são importantes de como você gerir a carteira. Primeira delas. Empresa entrou em recuperação judicial, empresa teve problema, tu não vai mais botar dinheiro nessa empresa. Porque o teu dinheiro é suado, o teu dinheiro, cara, ele é feito para você pegar o futuro, você pode errar e, por ventura, comprar uma empresa, sei lá, igual a Americanas entrou em recuperação judicial. Igual a Light, que está com problema. Igual a Marisa, por exemplo, que está com problema. Igual a Gol, igual a Azul. Você pode ter acabado entrando em alguma ação dessas. Mas, você pode até não vender essa ação, que é o que a gente vai fazer aqui. Mas, você não pode pegar e gastar mais dinheiro fazendo preço médio numa empresa que você não sabe nem como ela vai ficar. Por exemplo, a Oi entrou em recuperação judicial, e para sair da recuperação judicial, e ela em breve pode voltar para a recuperação judicial, se é uma para ela sair, ela vendeu torres, vendeu telefone imóvel, vendeu ativos em Angola, vendeu um monte de coisa. Então, a Oi de hoje é muito diferente daquela Oi que você analisou e que entrou em recuperação judicial. Então, muito provavelmente, a Americanas, se um dia ela sair da recuperação judicial daqui a cinco anos, sete anos, por exemplo, ela vai ser outra empresa. Pode ser que ela seja uma empresa que não tenha loja física. Pode ser que seja uma empresa só de e-commerce. Pode ser uma empresa que não venda nada do que ela vende hoje. Você não sabe o que vai ser. A Oi hoje é uma empresa de fibra ótica, por exemplo. Talvez quando ela entrou em recuperação judicial, a fibra ótica fosse quase nada. Então, a gente não sabe. O que a empresa é hoje não significa o que ela vai ser no futuro. Então, a primeira dica que eu dou é essa. Você não deveria investir em empresas de recuperação judicial. Se você já errou, ok, você pode até manter a empresa. Ela já caiu 95%. Não faz diferença você vender nesse momento. Você aceita perder os 5% restantes, enfim. Mas você não deveria botar mais dinheiro. Eu na minha carteira, por exemplo, eu tenho Saraiva. Eu não boto mais dinheiro em Saraiva desde 2017. Ou desde 2018. Assim, eu não coloco mais dinheiro. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que é importante, e aí eu fiz uma planilha 2 aqui. E aqui o meu objetivo não é analisar as empresas. É o seguinte, eu fiz um investimento aqui de R$8.000,00 iniciais nessa carteira que a Ativa recomendou em 2011, agora de forma fictícia para vocês. Quando eu perco 15%, eu pego e, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu estou dobrando as minhas posições. Então, R$8.000,00 menos 15% seriam em R$6.800,00. Então, nesse patamar aqui, eu dobrei essas posições. Então, ao invés de 142 ações, eu passei a ter R$284,00. Ao invés de 130, eu passei a ter R$260,00. Inclusive, nas empresas que entraram em recuperação judicial. Afinal, em 2011, elas ainda não tinham entrado em recuperação judicial. Elas poderiam ser oportunidades. Aí, eu tinha R$13.639,00. R$13.639,00. De forma bem fácil, R$11.593,00. Então, quando bateu abaixo de R$11.593,00, eu acabei fazendo um novo aporte aqui. E aí, eu botei mais R$5.686,00. E de forma análoga, eu fiz aqui R$4.611,00. A diferença é que, nessas duas últimas aqui, eu já não investi nas duas empresas que estavam ou que iriam entrar em recuperação judicial. A PDG já estava, a Lupatec ia entrar em breve, ela já estava com resultados muito ruins. Já tinha perdido grande parte do valor dela de mercado, tanto que ela já tinha caído de R$2.900,00 para R$31,00. Então, ela já tinha perdido mais de 90%, não, mais de 99%. Então, não faria a mínima diferença eu investir aqui ou não. Então, aqui, eu mostro para vocês o seguinte. Olha só que interessante. Agora, eu investi no total R$25.000,00. R$25.116,90,00 para ser exato. E quanto a minha carteira vale hoje? R$42.000,00. Isso aqui não é cálculo de rentabilidade, é cálculo de crescimento da carteira. Não é essa a fórmula de você calcular. Mas, se você olhar, aquele meu 32% já virou 69%. Cara, 69% eu já estou dobrando o ganho que eu tive com essa mesmíssima carteira. E mesmo que eu tivesse botado a Lupatec ou a PDG, talvez, ao invés de 69, foi 63%, 64%. Mas, eu já teria melhorado muito. Olha só o que já aconteceu. O meu resultado ainda é ruim. Porque a carteira acabou que os ativos não subiram, tirando a Engie Brasil. Nenhum desses ativos em 12 anos subiu mais de 100%, tirando a Engie Brasil. Então, é uma carteira que você não tem como fazer milagre. Mas, eu já pulei de 2,4 ao ano para 4,5 ao ano. 4,49. Eu já pulei de 32 para 69. Algumas outras formas de você avaliar isso é comparando os resultados de cada um desses períodos. Principalmente, os mais antigos, que foram os que sofreram os aportes. Então, o primeiro período aqui, nessa carteira nova, menos 44%. Na carteira antiga, que só teve um aporte, menos 45%. Ganhou 1% em 5 anos. Menos 42%. Aqui, menos 42%. Mas, ganhando na diferença. Aqui, 42,37 contra 42,63. O primeiro positivo aqui, que é essa fileira 88 aqui. Janeiro de 2016. 3,12. 2,52. Então, ganhando também. Aqui, 3,61. Ganhando aqui, 3%. Tá? Então, mesmo na... Se você calcular rentabilidade, mesmo, na unha, você vai ver que melhorou. Tá? Como eu fiz aporte só lá atrás, de 2014 para trás, a diferença aqui também não está tão grande assim. Se eu fizesse outros aportes aí no futuro, eu poderia ter ganhos maiores. Tá? Mas aqui é um vídeo gratuito só para mostrar para vocês como é que você consegue crescer a sua carteira sem mudar ativo, só com gestão de carteira, com uma alocação mais inteligente de portfólio. Tá? Vocês querem entender um pouco mais disso? Vocês têm duas formas. Uma delas é gratuita. A forma gratuita é toda final de mês, toda segunda-feira e vai entrar agora no dia 27 um vídeo que eu já deixei gravado também que é da carteira do YouTube, que é uma carteira que eu não mudo ativo, mas eu faço essa alocação estrutural. Eu vou investindo em ativos que estão mais descontados e descontado não tem a ver com preço-alvo, tem a ver com aqueles que estão abaixo do percentual. Tá? Então, se for ações, vai ser ações, se for fundos imobiliários, se for renda fixa, se for internacional, porque isso aqui que eu botei só com ações você consegue expandir. E essa é a forma gratuita. A playlist, andamento da carteira. Desde novembro de 2016 você vai ver uma carteira de 100 mil reais que virou 400 mil reais sem mudar nenhum ativo. Só com gestão de carteira e olhando a carteira uma vez por mês. Aporte de 2 mil por mês. Metade veio de aportes e metade veio de rendimento mais valorização. E o jeito pago? O jeito pago seria a partir da carteira plena, que é um produto que a gente tem aqui, que tem cinco analistas, um especialista em cada uma das áreas. Fundos imobiliários, internacional, renda fixa, trade e ações. E aí, a gente faz toda essa alocação para a pessoa, porque já tem a carteira lá recomendada, a pessoa compra para aqueles ativos e cada mês que vai passando, a gente vai fazendo aquele relatório gerencial mostrando, agora é momento de investir em tal classe e essa classe acabou caindo mais. Agora é momento de aumentar percentual nessa determinada classe por causa de ABC e assim vai. Esse vídeo é muito simples, nos comentários a gente sabe que pode melhorar muito nisso, claro que os conteúdos que são pagos, a gente tem coisa que é muito mais abrangente do que isso. Uma forma de você melhorar isso é ao invés de olhar como portfólio, você olhar cada ativo separadamente. Então você não vai fazer outros aportes apenas quando o teu portfólio tiver caído os 15%, mas sim quando alguns ativos caíram 15%, desde que eles tenham mantido fundamentos, por exemplo. Então essa seria uma possibilidade. Você conseguiria ter ganho muito dinheiro com Petrobras, porque Petrobras caiu lá para 3, 4 reais, por exemplo. Então de 3, 4 reais para 26 seria uma alta de 700%. Imagina se você tivesse grande em Petrobras com 3, 4 reais. Quando a gente olha o todo, saiu de 21 para 26, é uma porcaria. Mas se você souber utilizar os aportes, já fica mais interessante. Isso quando a gente olha o portfólio como um todo não aparece, mas é mais ou menos dessa forma. Então a gente consegue melhorar muito a rentabilidade com gestão do portfólio, com gestão da carteira. Para isso você precisa ter ativos bem pensados, você precisa saber bons pontos de compra, você precisa saber por que você tem o ativo. E aí eu queria aproveitar para terminar esse vídeo perguntando isso para você. Você sabe responder essas perguntas? Se você não lembra as perguntas, volta agora o vídeo, ouve de novo as perguntas, para, reflete, pensa por 5, 10 minutos sobre essas 3 perguntas, comenta aqui embaixo. Você sabe por que você investe nos ativos? Por que você comprou esses ativos? Qual o preço que você aceitaria comprar mais uma vez esse ativo? Então pensa um pouquinho sobre os ativos que você tem na sua carteira. Você consegue explicar todos os ativos que tem na sua carteira? Enfim, pessoal, o dinheiro ele cresce ao longo do tempo, mas não adianta ele crescer a taxa de 2% ao ano que foi o que aconteceu se você tivesse só comprado e esquecido. Se você tivesse pego a dica lá da ativa e ficado com a carteira por 12 anos, você não ia andar para lugar nenhum. 8 mil ia para 10 mil, talvez você tivesse menos poder de compra. Construir leva tempo, mas precisa ter um pouquinho da tua gestão também. Abraços, bons investimentos, espero que vocês não percam o vídeo de segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal.